Ah, vou dar uma mijada! Ai, 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 eu adoro ser um velho feio, eu mijo muito nas minhas calças, né? Chefe! O que? E aí, chefe? Fala aí, otário, pai. O que? Não faça isso, chefe! Eu estou, eu estou aqui pra, eu estou aqui pra te ajudar, chefe, e você vem me dando sopapos na cara. Sim, porque você é muito feio que essa palma tá de triângulo, né? Eu te, eu te, eu te... Ai, velho, maluco, caduca, eu trouxe aquele negócio que o senhor me pediu. Ei, pessoal, vamos aqui. Ô, velho, 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 eu trouxe o pau preto, eu trouxe o pau preto. Ai, meu Deus do céu, velho, eu trouxe o pau preto que você pediu. Ei, você trouxe esse pau preto, bicho da manhã. Pega aí. Gostou? Deixa eu ver, eu tô sem, eu tô sem armas aqui, mas até que ele é bom pra bater nas pessoas. Ó, brinca comigo, senhor, brinca comigo, tio, você acha que você é imortal, é? Olha, a boneca que a gente pediu, pai. A boneca? Mas o que ela quer fazer comigo? Ela quer me dar alguns beijinhos? Meu Deus do céu, velho, tarada, preula. Ai, Jesus amado, ela é uma boneca, um rocão, velho. Vamos jogar um jogo, pessoal. Vai, vai, vai lá no trado que eu vou te jogar bolinha. É, tá bom. Galera, parece que o velho tá super maluco. Esse velho, pra quem não sabe, ele é um velho filha da mãe lá do round 6. Então já vai deixar do seu like que eu fiquei sabendo que no vídeo de hoje a boneca vai esmagar o velho. Galera, vai dar um pisão em cima do velho e vai acabar esmagando ele. E eu não sei o que vai acontecer com esse velho. Eu só sei que ele tá pirado, batendo nas pessoas e com esse amigo triângulo maluco dele. Então bora acompanhar essa história até o final, se você gosta de round 6. Vai, velho. Vai, velho. Joga aí, vagabundo. Ó, eu vou jogar minha bola, pega aí. Calma, calma. Ô, velho. Ô, velho. Isso, deixa eu jogar. Joga a bola. Vai lá, se roubou. Vai, 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 vai. Mas é mesmo. Vai, 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 vai. Uma hora vai. Vai, vai, vai. Droga, não dá, não. Quase, quase, quase. Aqui, ó, eu vou jogar tua mãe. Toma. Sim. Pega tua mãe aí, ó. Ah, não. Ah, não. A Maria Granada. Derrubei a Maria Granada. Olha só. Cadê a boneca que falou que queria me dar uns beijinhos, hein? Velho, eu já falei que ela não quer te dar beijos. A gente vai ter que pegar um carro agora pra gente tirar lá pro deserto, que é onde ela está. Tira o carro do seu rabanetão. Eu passei em carro. Ah, velho, velho. Não faz nada, velho. Eu tô com vontade de mijar, amiguinho. Eu acho que eu vou mijar. Tá com a bexiga solta, velho? Quer ver uma bexiga solta que eu vou fazer em você? Toma. Boa igual um monte de merda. Só vem, velho. Eu tô com o susto do caramba, ó. Fala engraçado. Nossa, olha, pintei o carro. Então, o carro do quê? Depois tem que me passar o mod do Blood FX pra não ficar com sangue no meu jogo. Velho, velho, você quer ir de Vespa? Vespa? Eu não sou louca. Ó, tem duas Vespas aqui pra gente. Vamos lá, então. Vamos de Vespa. A gente vai junto. Eu subo atrás ou você monta atrás? Eu acho que já tá demorando muito pra boneca aparecer. Vamos fazer uma cena? Deixa eu montar aí. Vamos pra cena. Vai pra cena. Vamos lá, então, agora atrás da boneca. Agora eu vou fazer a cena. Patatinha frita. Um, dois, três. Ai, meu Deus, cadê o chefe? Eu tô louca pra encontrar aquele velho. Pra fazer o que ele merece. Dar uma paulada na cabeça dele, principalmente com o meu amigo quadradinho, bolinha, triângulo, sei lá o que que é. Ele vai trazer o velho pra mim e eu vou devorá-lo com o meu pisão do meu sapatão. Ai, tamo chegando, meu amigo. Tamo chegando. Mas já, velho. Eu achei que ela estaria no deserto. O senhor nem sabe pra onde está indo. Você que falou que ela tava por aqui. Você que tá me levando até ela. Ai, meu Deus. É verdade. Olha ela ali, chefe. Ela tá na praga. Olha, ela tá falando. Ela tá falando. Se esconde, chefe. Se esconde, se esconde. Se esconde. Moca, 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 moca. Moca, moca, moca. Olha, chefe. Olha, dá pra moca. Tá falando. Ela tá de costas. Ela tá de costas. Dá pra gente ir, eu acho. Olha, olha o sapatão dela. Nossa, é um belo sapatão. Ih, chefe do céu. Olha, se você começar de gracinha com ela, ela vai acabar com o senhor. É verdade. Sabe qual o nome dela? Não, como que ela... Não, velho. Sabe qual o nome da boneca? Velho, velho. Para de falar merda, velho. Olha que engenho, velho. Eu fiquei sabendo que é Bia. Só a Bia. Velho, o papai tá alucinado, velho. Bia. Velho, para com isso, velho. Você tem um sapatão muito bonito, boneca. O quê? O que o senhor falou, eu estava te esperando, velho. Meu nome é velho, né? Ô, triângulo, você já parou para pensar que em série de japonês ninguém grava o nome de ninguém? Você é velho, eu sou triângulo, ninguém tem nome. Eu tenho um cinturão, eu tenho uma boneca. É a boneca, o velho, o quadrado, o triângulo e o chefe. Peraí, peraí, eu vou te dar um nome, velho. Posso te dar um nome? Pode. Pode dar, purê de banana. Cleitinho, Cleitinho, Cleitinho. Já sei, meu nome pode ser... A gente fecha o nosso grupo. Ai, meu Deus. É você. Chefe, você está muito bagunceiro. Chefe, você está muito bagunceiro. Sabe o que vai acontecer? O senhor poderia deitar aqui perto da boneca. Deitar perto da boneca? Beleza. Eu adoro boneca. Ai, boneca. Eita aí, deixa eu fazer uma coisa agora. Cuidado, Cleitinho. Cuidado, Cleitinho. Cuidado, Cleitinho, pisar com seu sapatão, com seu belo sapatão em mim, hein? Olha, agora nós vamos fazer a fusão minha e da boneca comunista. Pronto, chefe. Agora eu sou o quadradinho e a boneca que está te pisateando. Vem cá. Volta aqui. Ah, desgraçada. Sai daqui, Bia. Volta aqui. Eu quero que você... Deita aí para dar tanto... Ai, volta aqui. Eu cansei, eu cansei, eu cansei. Eu estou cansado. Agora? Está cansada de pé? Pronto, agora eu vou te pisatear. Não pise em mim com esse sapatão. Ela está pisando em cima de mim. Será que ela vai pisar muito forte? Eu estou cansado. Toma, toma. Vai mais uma, mais uma, mais uma. Minha cabeça. Que legal, que legal. Pronto, eu acabei com você, seu velho escroto. E vou roubar sua moto. Olha como eu estou de moto radical. Tipo, Nescau seria o bar. Agora eu vou fazer uma coisa bem baguncenta. Vou andar que nem uma retardada aqui. Ai, pau grande. Ai, me quebrou. Aquela boneca desgranhanta. Acha mesmo que eu morri. Eu vou mijar todo mundo na cidade. Que eu sou um velho mijão. Toda vez que eu durmo, eu acordo mijado. Eu adoro fazer xixi e me deixo aliviado. Onde está aquela boneca desgranhanta? Vou dar um mergulhão na piscina e vou mijar nela. Galera, parece que o velho vai ficar vivo, galera. Apesar dele ter sido pisado pela boneca agressivamente. Ele está vivo e ele vai atrás dela agora. Então, se vocês quiserem mais vídeos de Round 6 nessa pegada de zoeira e sacanagem. Fica no vídeo aí até o final. E assiste os outros vídeos de Round 6 no canal. Que vocês vão se divertir e dar muita risada. Então, é isso. Até a próxima. Valeu, falou e fui. E confere o canal da boneca que é o You and Die Games. Ele... Aquela boneca tem uma bela bota.